MÚSICA 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 Um, olha o que você tem. Você tem o que você tem, sabe? Como você tem! Você tem o que você tem. Obrigado por assistir. Na hora aí todos nós ganamos Vamos pegar um pouco Que está bem? Não, 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 não Vamos Vamos, vai? Vamos Vamos pegar aqui Vamos lá para comer Vamos lá para comer Vamos lá para comer Vamos em botar uma piscina Não Aqui vem vem Quero pedra Quero nele Quero mangalo O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. e aí é é é é é é é é é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.